Música 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 O na curina o dheri Maidho maakune maaparaga Maapararaga i mito Oh, aleluia Kui mudenya O neutubu Oh, maidho maakune maaparaga Kuli udelina kulinuma Mie ni duena Kayu penyaga Nige naga muno niwe Tundu ni ujikaga we Na uka njena Nikosho Nige naga muno niwe Ngoe 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 Amém. 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 Jehovah atakuaparali Jehovah atakuaparali Jehovah atakuaparali Moro ibala wakumele Jehovah atakuaparali Jehovah atakuaparali Jehovah atakuaparali Moro ibala wakumele Jehovah atakuaparali Jehovah atakuaparali Jehovah atakuaparali Moro ibala wakumele Jehovah atakuaparali Te rufa na tua baralha, te rufa na tua baralha Por aí para o aconhe na minha Oh, 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 oh Vem onene Vem onene Vem onene Vem onene Vem onene Jihuma anda kwa baralha we Jihuma anda kwa baralha Jihuma anda kwa baralha Moro ibada wa kuhela nje Jihuma anda kwa baralha Jihuma anda kwa baralha Jihuma anda kwa baralha Moro ibada wa kuhela nje Jihuma anda kwa baralha Jihuma anda kwa baralha Jihuma anda kwa baralha Jihuma anda kwa baralha O Tire, O Tire, O Tire, O Ketá Ue O Tire, 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 O Tire O Tire, O Tire, O Tire, O Ketawe O Tire, O Tire, O Tire O Tire, O Tire, O Tire, O Tire O Tire, O Tire, O Tire O Tire, O Tire, O Tire, O Tire O Tire, O Tire, O Tire, O Tire O Tire, O Tire, O Tire, O Tire, O Tire, O Tire O Tire, O Tire, O Tire, O Tire, O Tire Amém. 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 o que a gente talvez tem que falar sobre ele? E aí O que ela pode falar? O que é isso? A gente que tem que falar sobre ele é o que você tem que falar sobre ele Como você pode falar sobre ele? Mão se pode falar sobre ele Mão se pode falar sobre ele bem Por isso aí Então a gente pode falar sobre ele A questão é que a palavra está passando todos os que temใes a respiração, que criam a palavra, que dizemos em que todos os que têm respiração, riquez a palavra para Deus. A bhikar a palavra e Maria, não todos os que shifted a palavra. O que dizemos que a palavra não se muda com Haudi. que não se escuta, se encontra na casa. Sim. Você pode conseguir ser mais fácil. Mas eles não chegam. Porque eles não chegam. Eles não chegam. Eles não chegam a vida. Eles não chegam a vida. Eles não chegam. Eles não conseguem. Eles não chegam a vida. Eles não gostam. Eles não gostam de ver. Não, não, não. Não, não, não. Amém. 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 Nimi otorong a giri na gaiwito Oh Oh Hallelujah Hallelujah Jigana Jesus Amém. 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 Tchau, tchau. Arayu o chapa Agai O gato gara O gato gara Agai minto Niedesia Niedesia Kumuangani Niediga gira Niediga gira Ondu Odelele 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 Aleluia Oh Dede andede, nakaibita rinya Madhina moka, kureka rito hiru Kwe enya, kwe tarare, giritane Owe, waramirina nye Ni ujoe aga, hota ga ishe ire maite Ni wano kagia, ni huu kanyu ine Nena inya, neshi adi neshi abu Nya ude ilagia, mare itake hota Mwari ya nama, weno ewa kuihoko 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 Onde ilaria, ma reitragia o ты Onde eleia, ma reitragia Onde ilagia, ma reitragia o te Onde eleia, ma reitragia o tá cara Amém. Amém. Anaishi, Anaishi, Najua kumbozOO wankumeu Anaishi, Anaishi, Najua kumbozOO wankumeu Anaishi, Anaishi, tajua mkomozi wangu 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 Anaishi, metal ctajua mkomozi wangu Anaishi, tajua mkomozi wangu Aleluia 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 Ene joie Pono que a wakua Aleluia 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 Amém. Alie kama wewe, hakuna mungu mwingine, alie kama wewe, hakuna mungu mwingine, alie kama wewe. Hakuna mungu mwingine, alie kama wewe, hakuna mungu mwingine, alie kama wewe, hakuna mungu mwingine, alie kama wewe. Jehova mungu mwingine, alie kama wewe, hakuna mungu mwingine, alie kama wewe, hakuna mungu mwingine, alie kama wewe. Jehovah wega imbunete Mapa wega imbunete Wega wega imbunete Wano uva Wena imbunete Wega imbunete Jehovah wega imbunete Mariko, ma kuni mnete Jehovah, we hudita Jove em ser Jehovah, we hudita Jove em e ser Éo eu e eu não perca Amém. 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 Gaiwitu. Nimune nekukila mawono mashi. God can overturn everything. God can overturn tears. Najitu yekkenu. Gaiwitu mutugawake nikuradhimana. Gaiwitu mutugawake nikuhanirah. Oh, my Redeemer We worship you, we worship you, we worship you My Father and my Redeemer Oh, my Tu menye girei na tuja of a guy Tu hithagina mogu atimodeka yu itu Tu nunau hote guy Tu nga kagina tuja of a guy, tu nunau hote We wimura kiri We wimura kiri Tu rikura guhaha O mudhenya wakana Kana mudhenya wakana Kana mudhenya wakana Kana mudhenya wakana Kuma idhano Shia mudhenya Kana shia rushini Tothatha ye gaibito hamwe Na tumuwa barari Tuge gutiriga yu gyo hanatake Ruguru iria gutiriga yu gyo hanatake Ona matuini Gainio mwe Kana mudhenya wakana Dini wa chanelishishito Shia youtube Philis Mbuthia Oficio Jiandungo Oficio Na josfat Masharia Oficio Tukariganu nguo subscribe Na kuhinya kagegere Kaukeha Na nigedha mahidamo Tukipostworship 360 Ukakurago wewapere Ukuroni wewapere Kuhirolira Mwadhi ni doa Philis Turo darikuwa Tugire tutigoteria Odoyo Tuduga iwitu ni muhiokeku Na hali ya Philis Adhire Nawaratu hoera Anituramu hoera Kukukai iwitu Amurikaniyo haliari Na mogitire Na mudhenya mwadhas Dintu kakurohamu enake Na Dini nabiri na kutirora gira Tuduga iwitu ni muhioke Tuduga iwitu ni muhioke Niyamasharia Yes Drami ya nekutu Tuduga iwitu ni muhioke Nima Niyakutu kinyokidhe Ikinya Owaikinya Otogidho maga Oh yes Otogidho maga Nagi haratura Afatara koimprove Yes Tuduga iwitu ni muhioke Tuduga iwitu ni muhioke Oh yes Woguo Niyedio kana Niyedio kakana Niyedio koko Niyedio kakano Tuduga iwitu ni muhioke Niyedio kakano Tuduga iwitu ni muhioke Tuduga iwitu ni muhioke Tuduga iwitu ni muhioke Niyedio kwe iwa Ima Ima na kudu kinyomu noge Iwa sacrifice Yes Iwa mwadhas Iwa mwadhas Niyedio kakitoko Yes Yes And thank you so much Tuduga iwitu ni muhioke Kukukai haliya ere Hana katumasa maneti Yes Kukai kuhu Amen Muito obrigado. Muito obrigado. Amém. 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 Amém.